Vem que tá procurando aqui perto Alguém procurou vocês? Alguém procurou vocês, M.A.R.D. Não, não, como é que eu vou? A gente também não Aqui eu não posso entrar, eu procurou alguém GG, boné Tá de boa, tá de boa Olha, uma A45 preta Meio que cinza, passando por aqui Porto do campo de golfe Olha, subi onde aí o boné tava Bem fitada, tá? Olha lá, virou ali, voltou pra nós Ah, boné Isso aí acho que não tem nem o que pensar, velho Voltou pra nós? Não, 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 deve estar na vontade aí Tu está onde? Tem uma A45 quebrando, quebrando Que? A A45 quebrou, Ibanã Onde, onde, onde? Aqui perto da Monation, tá ligado? Essa Monation aqui tem do central Calma Uma A45 preta, mano Para vocês? Aham Não, nós tá de boa Só quebrado nós A A45 meio que marrom GG Olha ali Olha em cima aí Olha em cima Só quebraram aí, Boné Ai, Boné, fodeu, Boné Fodeu Um carro preto, GB Mano, quebrou aí, Boné Aqui, velho Aqui perto do Correio Não Correio Não Correio Não Correio Boné, Boné, recua, Boné Ei, Boné, recuou, Boné Aqui no Correio, velho Nossa Senhora No Correio Nós tá no Correio Boné, Boné, Boné Eu tô vivo, eu tô vivo Eu tô muito na merda do... Eu recuei, Boné Eu recuei, Boné Eu recuei Eu dropei porque nós... Bem, meu nosso ou não? Tô tomando Onde? Que tá me tocando, velho Caralho É com nós, polícia, é com nós Polícia, é com nós Fodeu Bora vazar, bora vazar Ô, Boné Eu subi em cima de uma casa aqui, mano Tô deitada Aqui em cima, Boné Tô aqui em cima dessa escada Eu tô subindo Eu tô subindo Eu tô subindo Eu vou dar a volta nele Tem uma na esquina É um de branco É, eu tô embaixo Vamos descer, Boné Tô descendo pra ajudar, mano Eu vou descer, vou descer Quebrou vocês duas? Eu vou morrer, eu vou morrer Onde cê tá? Onde cê tá, Adarosa? Em cima do prédio aqui Qual prédio? Qual prédio? Pepe, Pepe, Pepe Onde que o Gui me pôcou? Rempa, sei lá, quem que tava me pôcando O Baby Que tomou? Eu tô na merda Eu agora vou morrer aqui em cima, mano Tem dois caras Os caras droparam de rosa aí nos becos da casa É eu, eu De rosa é eu Da rosa? Da rosa? Tá aí ainda? Manu? Qual prédio? Eu tô vendo um quebrado aqui na nossa frente A polícia tá seguindo quem, hein? Ah, tá Foi pro central O carrinho azul pequenininho que parece É uma lã do dedo, tá ligado? Ô, Boné Boné, tá aí? Oi, tô aqui Tô aqui Tô aqui, marcando a frente Tô marcando a frente, Zou Vou dar aquele posicionamento Eu tô marcando o Baby também Eu nas minhas costas, Boné Eu desci bem pra baixo, mano Tô perto de onde as meninas morreram aqui, velho Não consigo, mano E tem polícia rondando aqui, velho Mas aqui não entra a polícia não, mano Só entra se for eles É, no estacionamento azul É, no estacionamento onde elas morreram Eu não tô no estacionamento Eu tô num beco, mano Que os moleques usam pra fazer corrida Que só passa a moto, se eu não me engano, velho Vou mandar, Locke Polícia parou, gente Polícia parou Tá a pegar os nossos Parou nas costas, Boné? Você sabe onde eu tô, Boné? Aqui na esquina? Eu tô aqui na esquina de baixo, tá ligado? Não sei onde eu tô, tá, Dabu Eu tô no teu posicionamento Eu tô no teu posicionamento Ó, os policiais estão rodando aqui Quem que droppou aqui atrás? Nossa Pode ser que seja pra mim Eu acho, Dabu Como é que tá a situação, hein? Cara, eu mandei a Locke onde eu tô, mano GG, é o bagulho ficar marotado, mano Tem muito PM ao redor, deu pra... Será que os moleques não conseguem vir aqui pra ajudar nós? Só pra sair fora? Tem, só o cara aqui ao redor, mano Tem muito PM Tá rodando um PM ao redor toda hora, mano Mano, ele droppou um carro aqui perto de mim do Boné, velho Não sei se tem informação minha ou dele Não dá pra pegar, mano Porque esse grau aí não dá, não É, isso aqui é do hospital, GG É do hospital, é do hospital É, então eu tô suave Consegue dar carona pra nós aqui, não, Rempa? Consigo, pra um só Cara, onde eu tô aqui, mano Você consegue vir me buscar, velho Ó, tô aqui com o carro, cadê? Vermelho, é você? É você que tá com o carro vermelho? Pega o boné aí que eu tô bem marotado, mano Pega o boné aí que eu tô bem marotado Te pegou, Boné? Tô aqui, me pegou Vai direto HP, então Vai direto HP Nossa, rapaziada O cara pegou nós costas e pinou, mano Como que aquele cara não matou o ML? Eu e o... Eu e o Boné Mano, vieram pegar a moto, viu, Boné? Desceram com a moto, um cara de preto A gasolina acabou, nós tá aqui no HP, mano Eu tô indo em 1 por 1 Ah, mano Como que esse cara tem informação minha aqui, velho? Não é possível Ah, não é possível Porque esse carro... Valeu, valeu Valeu Suave, tá lazer Menos mais um comigo aqui agora É, mas já não posso voltar nessa treta, mano. Que bosta, velho. Olha como eu morri. Com a arma toda travada. Não conseguia nem rolar, fazer nada. Achei que eu tava sem arma, mano, na mão. Todo bubo. Não, tá suave, rapaziada. Tá suave, tá suave, tá suave. Fez nada, mano. Fez nada. Acho que não, mano. Acho que ele realmente deve ter visto eu, mano. De alguma forma. Não sei como. Acho que ele viu sim, mano. Tava passando rádio toda hora, tá ligado? Tava passando rádio toda hora. Eu sim, tropa. Tá suave. Tava passando rádio toda hora. Tava passando rádio toda hora.